Vou pegar... É Manuel! É Manuel! Ei! Parou! É Manuel! É Manuel! Tchau! Tchau! É Manuel! Vou pegar você! Vou pegar! Vou pegar! É Manuel! Cadê Manuel? Cadê? Vou pegar! É Manuel! É Manuel! Você tá pesadinho! É Manuel! É Manuel! É Manuel! Você vai pra onde? Você tá passeando? Vai no mercado? É! 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 É Manuel! Vou pegar! Vou pegar! É! É Manuel! É Manuel! É! Tchau! 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 Obrigada. 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 Tchau.